Deixar tudo o que a gente pode para a gente conseguir o máximo possível e nos preparar para esse treino. Nós já conversamos anteriormente na segunda-feira, mas para a gente estar preparado para esse treino que a gente vai ter. Vai ser encansado da nossa parte da comissão. Planejar o dia, planejar o treino, pensar no treino, no melhor treino, no melhor trabalho para vocês, para que todos possam fazer o melhor trabalho. Produzir a melhor situação para chegar preparado no jogo. Planejar o dia, planejar o treino, no melhor trabalho para chegar a gente. Planejar o treino, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí